Filha, o que você está procurando? Não é que é essa rua, é essa rua Mais brinquedos estão aqui, você já deu pra mamãe Canta o amor de papai, filha, se essa rua fosse minha Canta pro papai, se essa rua, como é? Aqui mamãe canta, eu vou pegar Canta pro papai Essa rua, essa rua, essa rua Que eu andava na guia Que peguei a vida, me peguei a vida A minha rua, que me peguei a vida Que eu toquei a passagem Eita que lindo! Essa rua, essa rua Nós simiam E eu andava, eu andava na guia Com pedrinhas E se na rua tiver um bosque? Nessa rua Nessa rua tem um bosque E agora? Para aí Para aí Vou parar Beijo, tchau Ela quer que você leve ela